A Brudan trouxe para a Intermodal o futuro para o transporte de cargas. Viemos para a Intermodal 2018 se apresentar as novidades da Brudan. Uma delas é a nossa parceria com a Truckpad, que irá auxiliar nossos clientes a criar novas oportunidades de frete, evitando que seu caminhão rode vazio. A Brudan possui uma suíte composta por 33 soluções que atende o transportador de cargas. Nela é possível reduzir custos e maximizar sua lucratividade. Chegamos aqui na Brudan e hoje é operado pelo nosso cliente EFT, um dos maiores agentes de carga aérea do Brasil. A satisfação da EFT é total, além do suporte, o contato direto. Estou a Brudan há dois anos e foi uma ferramenta excelente para o meu processo. E a ferramenta Gold List foi fantástica, foi um divisor de água para o meu processo de decisões operacionais dentro da empresa. Eu vim aqui para falar para vocês um pouco do Brudan. Eu recomendo, eles têm um suporte muito bom, uma assistência que está sempre presente, procurando sempre corrigir e evoluir com o sistema operacional deles e colaborar com o crescimento da sua empresa. A nossa experiência com a Brudan é uma experiência muito satisfatória. A gente mudou para a Brudan após uma série de dificuldades com o sistema local. E a gente, desde 2016, a gente passou a Brudan e passamos a ter um sistema V-Web, que hoje é muito mais rápido. A Brudan me trouxe resultados positivos na questão da produtividade, gerência e satisfação, tanto para cliente, embarcador, recebedor e funcionários em geral. Vem mais novidades por aí. Uma delas é a nossa ampliação aqui em São Paulo. É um prazer estar aqui na Intermodal com a Brudan. E eu recomendo que conheçam a Brudan. Contar com a Brudan é contar com a empresa séria, nos dar atendimento, suporte e satisfação em trabalhar. Trouxe um crescimento para o mercado da gente. Uma empresa nacional que faz hoje 49 unidades a nível Brasil e que agora, com a Brudan e com essa facilidade, está se tornando uma empresa internacional também com essa facilidade. Vamos tomar um café e conversar sobre como a Brudan pode ajudar em seus negócios? Brudan e com a 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 Brudan e com